Jogas Que quando sofri, chorei E Deus que ouviu sem pensão Promessas e juras de amor Só Ele sabe Que Te adorei com fervor Um ardor Mas finalmente passou A febre com que eu Te quis A estrela que me faz feliz Voltou Não me recordo da dor Que senti a perder Este amor Este amor Que dova uma flor Já no show Dessa inocente Pensar Que por Ti Hoje vivo chorar E não Te lembras Porém Que esse alguém Agora Já é De suportar Essa dor E do amar Que não quer Teu amor Jamais encourage 将 Mulher disagree Pack Que Tchau, tchau. 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 Tchau.